o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje no área 51 a cidade rapaziada vamos gerar hoje tem gente rapaziada que aí não tá hoje eu tenho um pneu aqui você quer botar o pneu para mim falta a chave eu acho que não tem porta-mala não choque vem pegar eu coloco para você coloco para você é assim o bote do lado o pneu do chão e é aqui ó aqui ó na frente aqui tem porta-mala tem não pegar lá então peraí eu não tinha até eu acho que tem uma assim e qual que entra na mala aqui molinho mas ele estava não tem mala no carro com velho lá eu vou com velho lá agora eu tô no carro Zé a minha mão tá machucada cara bora rapaz o cara tem uma Lamborghini dá uns três só pra mim aí rouba esse Lamborghini dele aí e esse cara faz o que ele é dono coloca para mim pneu coloca para mim pneu o caralho cara tem uma Lamborghini não tem pneu você tá vendo Zé o cara é muito às vezes o dinheiro é verdade mano tem pneu no bagulho não tem pneu lá ó tá vendo nem tudo nem todo o dinheiro é dinheiro né é todo dinheiro é dinheiro tá vendo o cara tem um Lamborghini não tem pneu ele é tão rico aquele mesmo coloca pneu ó é eu hein esse carro não é dele não esse carro não é dele não cara é roubado é roubado é roubado esse cara não tem dinheiro não esse velho esse cara aqui atrás aqui eu não sei que esses cara de máscara aqui eu sou eu cara é capitão para vocês fora ah tá lá não sei o que mesmo eu tô gravando eu sabia tá só testando tá bom a gente vai da onde a gente não parte dos ali ali a gente vai no boteco lá não sei não vai descobrir agora viu hein eu não sei se esse bar aí sabe aí eu morro onde que esse bar aqui é chai falou que vai ter uma segurança na porta cadê esse bar machado bar dos ali ali a gente não vai saber aqui é um estúdio de tv rapaziada não pulei lá de cima pra cá tá tendo nada não vai ver ó tem uma luz ali rodando em que essa luz da luz aqui sei lá da gente não mas tem essa luz ainda não e agora nada os carros pararam aqui o estúdio mesmo será que nem arredondado por lá de fora achei 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 da onde volta para o carro aqui para você ver que aqui ó eu já sabia onde era só que eu não queria falar lá 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 ladrão e ter ladrão rapaz a lá eu te falar meu querido a gente vem para o bar a gente tem um ingresso a gente tá querendo a coleca deixa em paz porra vai dar certo ou não vai qual que é o seu nome a coleca que dá para me deixar em paz a gente não quer nada com você não rapaz a gente só quer ir no bar só que barca não acontece para entrar no bar ali a gente sabe que achei geloso a gente só quer tomar uma cervejinha deixa eu ver esse ingresso salva os ali ali a gente não vê aí é você cara algum ativista salva os ali ali a gente né puta que pariu outra ativista do que não por isso você quer ver o ingresso meu querido tá aqui ó quero ver o ingresso deixa eu ver aí entrega para mim idiota porque que vou meter a mão na tua mochila a gente só quer tomar uma cervejinha vai tomar na puta que te pariu cara vai empucar aí galera vai empucar aí olha lá olha lá o tamanho do meteoro olha o meteoro caindo ali ó vem cá pá tamo ingresso aqui demônio salva os ali ali ágina eu tô de boa aqui tô de quero tomar uma cervejinha aí eu ingresso velho tem cara de pederasta de boa também deixa eu ver essa eu tenho que consultar onde você arruma isso aí rapaziada chegou um bando de gente aqui onde eu arrumei e passou foi um amigo conhecido no meu tá de fluxo olha se ali ali como que é seu nome se ali ali nem parece que a cabeça é maior que os outros né caralho tamanho dessa jaca aí pera aí cara deixa eu ver esse negócio aqui direita quem são vocês mano agora você vai falar que não lembra de nós cara nós é parceria porra vem tomar seu vídeo acho que não lembra de nós porque ele tava bêbado no dia que ele conheceu nós seguinte rapaziada eu não tô vendo ingresso nenhum aqui não tá bom eu falo pra vocês aí boa noite tchau viu o que 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 foi cara vem conversar com o zorba o zorba é o zorba o zorba o zorba que você manda aí pra cá é o zorba né para mim tomar uma cervejinha não conheço nem o zorba não eu não conheço nem o zorba não mas a gente tem ingresso aí rapaz o ingresso tá na mão aí você viu que tem ingresso nunca vi ingresso nenhum eu te mandei mandou é porra nenhuma cara tá acabando minha bebida vou ficar inscrito esses dois aqui é o que é o tic tac não fala nada não tô olhando a sua cara bonita que você tem cara eu perguntei que é o nome que você não falou só um gorjetinho plasmas você é plasma cara a história mudou né a gente passa ingresso né passou não é rolar bebê aquela aquela abelita ou não chegado cara tem um barzinho eu sei um barzinho que tem lá lá na praia lá cara tem muita habilita lá cara boa sorte pra vocês lá valeu gente vê se o ingresso foi para alguém rapaziada vê se o ingresso foi para alguém aí eita porra não acredito eu não acredito dessa vez eu não acredito olha lá naquela antena não olha não olha não que pariu velho esse ali ali não é maluco rapaz eu vou bater nele cara tá fechado abre o portal aí abre o portal aí ah bando de corno já chegou aqui mas cara não tem que ver se eu te dei algum jeito de ingresso já a gente quer ir no bar rapaz tem que barca não posso levar vocês lá não e o bar já fechou para que eu levar vocês lá agora que tarde noite que funciona a barra lá a gente teve uma negociação grande aí entendeu então bora comemorar pô eu nem te conheço seu cabeça de lado de lata agora não me conhece não vai ver que eu conheço a fumacinha chame usar das e vai deixar o fumo sabe que eu sou eu conheço mais cara como assim é uma negociação que você quer fazer com usar me chamou fazer negociação na já para chamar de nada não chamou conversa com ele então chama ele lá então eu tô lembrado dessa porra ele tava bêbado não sou zorba não não sou zorba não não lembra então meu nome é o zorba sim ele tá meu nome é manuel tava bêbado acabou de ver o nome zorba para com isso o que que tem não reconhecer essa bom dia não zorba não é igual o mário o zorba é que ele te comeu atrás do armário esse coxinho seco nós já sabe de quem que é cara para com isso aí cara eu vou te matar cara você tá me irritando o cara irritante cara você não mudou nada por que você tá me seguindo aqui velho deixa eu fazer a pergunta eu continuo um cara irritante então você me conhece quem que é essa daí quem que é essa daí quem que é essa aqui essa aqui é a dona margou chatozinha da dona margou né aí ó tá vendo aí tá me chamando de pederaça também esse vagabundo é você é um velho pederaça eu tenho certeza eu contei pra todo mundo lá do barlaco que você é pederatia você já viu aqui ó tem aqui que eu fui de pederasta peraí não mata não se matar vai dar trabalho dá bom trabalho levantar de novo e vai zorba libera lá pra gente foi de vocês que eu roubei plasma teve uns trouxa que me deu quatro mil plasma aí por fumação falsa o que que eu vou fazer com diamante cara eu não quero diamante bonitinha vou comprar um like pra andar filha da puta foca zorba carai eu te dei ingresso e demônio a gente quer ir lá no baile lá tomar bonitinho bora zorbinha mas agora não tem mais ninguém lá vocês tem que ter ido mais cedo quer que eu levo vocês lá pra vocês verem porra mas fala pra ir de noite nessa buceta ah mas a gente tá meio que como é que vai se falar cacau sarriada aí o pessoal tá meio que investigando a gente a gente tá mudando o horário que horas então agora vocês querem ir lá pra ver eu levo lá pra vocês pra ver lá vamos lá então meu ingresso então só que vai me custar mil plasma não deva levar pro inferno rapaz tá bom que que é isso aí cara que ingresso ingresso é meu cara você me deu é meu vou vender esse ingresso então nós vamos entrar lá então já por onde você vai eu hoje praga ruim ô fumacinha você sabia que tua família inteira é corda né eu contei pra todo mundo é tô sabendo ah começou com a violência começou a dona margot já tá querendo varrer a rua lá ó eu tô escorreu o barulho ali cara calma aí cara ninguém ia bater no senão cara relaxa porra não fala pra não vir com arma porra não vem com arma eu tô com a vassoura porra leva a gente lá pra gente leva vocês lá não viu tô avisando se eu pudesse eu matava até o delegado se eu pudesse eu matava até o delegado eu vou matar a rádio não vou não mil plasma na minha mão eu levo não mil carai eu tirei quatro mil aqui em dia lá quinhentos plasma duzentos plasma cento e cinquenta vai cento e cinquenta plasma fechado eu levo lá cadê se não levar e correr vai tomar leva lá primeiro eu tenho que ver a plasma eu não levo não eu não peguei uma vez eu não peguei uma vez já tá agora no chão aí e o resto depois vai confia no Zorba confia sim Zorba a confiança nós vamos beber gente minha bebida tá acabando aqui na minha bolsa falta 100 plasmas o resto é só depois falta não não então o resto é só depois então tá acabando minha bebida eu vou ficar louco já tu vai avisar eu quero 100 plasmas cadê meu 100? falta restante 100 não tem que entrar lá dentro quando a gente tiver lá dentro não não eu quero ver minha plasma se eu ver minha plasma eu levo lá tô na margota boazinha hoje mas você mandou uma cara aí ó pronto não falta mais 100 que mais 100 cara acabei de mandar 70 pro cê meu mandou não eu mandei 70 tá certo já mandei sim acabei de ligar não vende papo estranho não cara ali ali a gente não sabe como tá tá faltando plasma aí gente tá faltando plasma aí gente vamos ver vamos começar a quebrar o muro Zorba então vai virar pedreiro vai a construção vai te contratar você é o muro vai velho Zorba bebe cara é coragem pô tá ficando de dia o sol na minha pele faz mal cara tem que ir embora vamos pro bar então pode me dar a cara pro meu túnel? não vamos pro bar eu já ouvi essa conversinha aí antes né eu já vamos pro bar rapaz ai de manhã cedo eu sofro de amnésia não lembro mais de nada que acontece a noite rapaz eu falei pra você não confiar no corba ai não lembro de nada qual é meu nome? não lembro meu nome? quem são vocês? olá amigos é fome terra vem cá quem é você nota? você parece aquela tia do castelo ratibum sim sim a tia vai dar uma varreirinha na sua mente agora vem cá deixa eu esbarrer sua mente tchau gente valeu esse cara vai dar uma boa eu posso marcar no mapa vocês vão lá? aonde? não não você vai levar você recebeu vai levar lá eu não recebi não tá faltando 100 plasmas cheias eu dei a plasmas a informação que eu tenho é que o bar era aqui não tem outro lugar não não aqui é o ponte sobe ai quero ver onde que é então vai sobe sobe no carro tá bom vou subir vou subir não confia nele não rapaz não relaxa ele não ai subiu entra no carro você da puta você falou pra subir cara entra entra pra mim ver onde que é o GPS coloca o GPS pô já to bêbro já olha lá a cabeça dele fica pra fora filha da puta tirou do carro bombada olha ai roubar olha rapaziada abre o carro abre o carro abre o carro vai rápido 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 ah mano é o seguinte ó vou avisar o que eu avisei pra eles tá aqui é uma zona de risco o risco de vocês tomarem PD é alto tá rapaziada o Bardos ali ó tirando o Bardos ali ó o que é isso aqui o que é isso aqui o que é isso aqui cara rapaz tem uma mulher frutuando aqui dentro de um bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêb E aí